O Distrito de Nacala Velha e a Vila comemoram no próximo dia 17 de julho, 99 anos, desde que foi elevado ao Estatuto de Vila. E nós pretendemos realizar uma festa marcante, uma festa na qual participam todos os cidadãos de Nacala Velha, e não só outros convidados provenientes de outros sítios. E queremos que esta festa represente o marco da celebração do primeiro centenário de Nacala Velha. Então estão todos convidados, porque em 2020 iremos completar 100 anos. E a comemoração do centenário começa com a comemoração desses 99 anos. Com o mesmo cenário do Festival Nacala, teremos uma festa que vai contar com artistas locais, sobretudo artistas da nossa província e alguns artistas convidados, muita animação cultural, feira de gastronomia e outras atividades que vão preencher o 17 de julho que se avizinha. Então queremos convidar a todas as pessoas para que venham se juntar à população da Vila de Nacala Velha e celebrar 99 anos. Amém.